No anterior galera, eu decidi seguir meu amigo Bruno, eu estava muito desconfiado e segui ele para saber o que ele estava tramando contra mim, localizei, mas não consegui decifrar o que ele estava tramando, eu segui ele e quase fui pego, por pouco ele não me pegou, mas eu consegui escapar a tempo, ainda assim não consegui pegar o que ele estava tramando, mas hoje, no vídeo de hoje, eu descobrirei toda a verdade. Estou esperando aqui, estou esperando para ver se ele vai passar aqui, a porteira está ali, estou esperando para ver se ele vai passar. Alguns momentos depois... Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, o Bruno ali, caraca velho, o que será que ele está apontando, vou ter que me esconder aqui, ele está passando a porteira, vou me esconder aqui. Eu vou fazer o seguinte, Vou passar por aqui, eu vou descer, eu vou primeiro que ele lá, eu vou ter que descer e ir primeiro que ele lá, vamos correr, vamos correr que a gente vai ter que ir primeiro que ele, ele está em mal, vou cortar o caminho aqui, Eu vou primeiro que ele, eu tenho que chegar nessa casa, primeiro, caramba, preciso chegar lá, ele está correndo, Como é que eu vou fazer para chegar até lá? Caraca, estou meio um tombo ali, galera, ai meu joelho, vou ter que dar um jeito de chegar naquela casa primeiro que ele, a casa está lá, olha lá galera, ele está lá, acho que ele está pronto, não preciso chegar naquela casa. A casa está aqui, olha lá, eu vou dentro, eu vou para casa, ele está procurando algumas coisas ali, olha, martelo, eu vou para casa! Vou ter que me esconder nessa casa E ver o que esse bruno tá Aqui, ó A entrada aqui Caramba Que medo, galera Sério Tô com muito medo Vou esconder o celular em algum lugar aqui, ó Vou posicionar Galera Já escondi o celular aqui, ó Agora eu vou esperar o bruno passar Viu? Se ele tiver problemas, tá bom Alguns momentos depois Ai, caramba Você tá atirando, hein, mano? Não tô atirando, não, velho O que você tá fazendo aqui? Eu vim te mostrar uma nova lenda Vim te mostrar uma nova lenda? Você tá atirando, Bruno? Tá atirando, cara Eu tô te seguindo aí de lá de baixo, pô Isso é você que tava me seguindo, cara Lógico, pô Os caras falaram que você tava aí querendo aprontar uma comigo Eu não vou aprontar com você não, caramba Mas é amigo, pô Eu sei que nós é amigo, mas eu vim te mostrar uma nova lenda A lenda aqui em cima Por que você não me ligou? Você não respondeu Ah, para, Bruno Você tá atirando, mano Não, mano, você tá atirando Eu vim te mostrar uma nova lenda real Vai precisar de me dar uma paulada, caramba Lógico, pô Você é louco Olha o meu coração Eu tô seguindo você desde lá de baixo Você não sei o que você queria aprontar comigo Não, eu vou te mostrar uma nova lenda Caramba A nova lenda é ali, entendeu? Os caras já contou bobagem Galera Achei o Bruno aqui, ó É isso Ai, caramba Me machuquei todo aqui, ó Quase matei ele do coração, mãe Que história é essa de lenda aí que você quer mostrar? Uma lenda ali Gente, nós vamos gravar essa semana essa lenda Uma lenda top Todo mundo se inscreve no canal dele aí, ó Que essa lenda vai dar E agora nós vamos fazer o seguinte Quem comentar bastante aí nós vamos dar um prêmio O Elia vai dar um prêmio Sério? Sério, nós vamos dar um prêmio, gente E quem comentar bastante aí, gente Vai já comentando aí E nós vamos divulgar em todas as plataformas aí E já é Sério? Você ia mostrar uma lenda então, mano? Aham Caramba, mano Sério, valeu, velho Desculpa aí, mano Caramba, velho Cê é louco, galera É isso A gente vai desvendar essa lenda agora Não sei nem que lenda que é essa É uma lenda que me contaram Muito tempo atrás Só que eu não sabia que era lenda de verdade Nunca tinha achado essa casa E esse dia eu tava andando atrás do cavalo do meu irmão Eu achei essa lenda E nós vamos lá contar essa história Hoje não Amanhã Sai no vídeo E é isso, gente Fui Ô, mas pega aí Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vambora, vambora É, não sei o que tem Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora